Viajando pra longe desse lugar Demorei, mas peguei a conexão Aterrizei pra enxergar O que dava certo a relação Melhor mesmo é misturar E deixar de lado qualquer questão Com a diferença acrescentar Aproximar a emoção Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Eu tô cantando esse som pra te sintonizar Não importa a tribo, credo, raça ou nação Te levar longe dessa condição de julgar Juntar urbano e sertão Larga tudo, não demora, vamos eu e você Embarca nessa viagem, deixa o barco correr Misturar nossa história e pagar pra ver Vamos embora viver Misturar nossa história Misturar nossa história